E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou enfrentando o Zeku e também dá um sim, confira o vídeo que está muito emocionante, até o final, bora pro vídeo e é isso aí no pico da Game Novo que está na descrição, yes! Olha o mestre do Guy, esse tem dupla personalidade, vou pra cima, eita, já se mostrou né? Toma o pilão, você vai ver, pisada nele, eita, preciso ficar atento, ah, eu sabia quem tem a farofa! Toma o meu let's go! VT ativo, porém, bem utilizado, agora, vamos pra cima com calma, agora veio o novinho, uma lariate, pula aí pra você ver, ah cara, não solta o seu VT não, vai ficar batendo! Esperança! Agarrando o Urso Salvador Gente, não adianta mudar não, pro novinho, que você vai apanhar, cara! Eita! 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 Fica lá! Agora é a minha vez de bater! Toma meu golpe! What? Shift do baralho! Toma, meu pilão! Ah cara! Eita! Agora é a minha vez né? Coloca a sua mão aí, pra você ver! Só mais um golpe! Oh! O que é isso? O Willy tá querendo soltar especial ou tá dando um... Te bag em mim? Alguma coisa! Vai caramba! Eu tô ganhando! Não vou pra cima não! Esperar a oportunidade! Esperar a oportunidade! Esperar a oportunidade! We should punish! Yes! Yes! You win! Round one! Fight! A luta não acabou! Eita! Fica pra lá! Minha vez de atacar! Minha vez de atacar! Toma! Ah! Ah! Minha moça! Eita! O cara ficou bravo! Socorro! Eu vou morrer! Morri! Não vai ficar assim não! Eu preciso fazer alguma coisa! Faça alguma coisa! Monto! Calma lá! Fica dando back e dash! Fica pra lá! Parou filho! Eita! Uh! Sorry! Uh! Eu errei, gente. A jacca ia pular. Putz. Ele tá com o BT dele ativado. Preciso fazer alguma coisa. Do meu tem um restinho pra usar. Maravilha. Yes! Ainda bem que eu usei. Obrigada, obrigada. Agora atenção, gente. Puxa vida. Vou ficar tentando essa farofa dele. Toma todo o meu poder. Você achei e eu tenho que utilizar. Pra acabar logo essa luta. Só mais um golpe. Morre, morre, morre. Eita, só o risco. Com muito cuidado. Era de se imaginar. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Amigo, amigo. Vai pular de novo. Yeah! A sorte tava muito boa. Gente, esse sim é um boneco que zoneia. Tô lascada. Eu acho que eu vou perder. Ai, ai, ai. Eu odeio dar o sim. Pra cima. Meu, ele tem tudo. Tudo pra me matar. É magia. É agarrão. É tudo. Essa mão comprida. Pé comprido. É muito bom. Puts, meu. Coitada de mim. Eu preciso fazer alguma coisa. É muito difícil. O filho tá na alcinha. Vamos pra cima. Ele foge. Uma pesada. Cabeçada. Olha lá. Vamos pra cima. Fica aí, cara. Woods. E ainda me deixa aqui no inferno com essa magia. Chega de fogo. Pirão aéreo. Gente. Tem que ir pra cima. Com muito cuidado. Onde ninguém ainda sai de perto. Cabeçada. Só mais um golpe. Vai. Mão salvadora. Pessoal, não tá fácil. Eu falei, tá esse da alcinha. Eita. O que vocês me dizem, gente? De um jogo assim. Olha como que tá complicado. Eu odeio da alcinha. De verdade. É um personagem bom. Mas pra mim. Fritar com o Zangief. Complicado. Vem que vem. Filo. Ah. Eu errei. Não pode errar, gente. Pra cima. Toma. Antes que foge. Tá pesada na cara. Eu tava perdendo as oportunidades. É o desespero. Lá vem ele. Porque esse pé é comprido. Oh my god. Toma. Deixa eu só magia pra você ver. Gente. Continuar assim. Torça por mim. Toma. Ah, cara. Você vai ver. Deixa eu ver. Aqui a paciência. Achar uma oportunidade pra puni-lo, gente. Tá complicado. Ah. Loco é você. Não é coisa boa, não. Toma. Pra cima. Com muito cuidado. Preciso virar esse jogo, gente. E pilão pra salvar a minha vida. Morre aí. Ai. Gente. Que tensão. Ah, cara. Assim não. Eita. É magia. É mão. É pé. É tudo. Preciso ganhar. Ah. Pra acertar um golpe que seja. Ah, cara. Toma. Meu VT aqui tá cheio. Isso é especial. E pra cima. Agarrou o dude. Agora você vai ver. Pilão. Não vai fugir, não, cara. E pra cima. Tá esperto, né? Gente. Ainda há esperança. Ah. Ai, que raiva quando isso acontece. Luz. Agora eu preciso vencer. Vai. Lá pra trás pra você ver. Agarrando o urso. Gente, tá tenso. Pra cima. Eita. Fica aí, cara. Vou dar mais um golpe. Vou ficar aqui com a minha mão. Olha. Quer apelar. Vai. Vai. Esse dalsinho é demais. Vai. Pra cima. Toma. 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 Eita. Olha. Ainda mais. Mais fogo. Chega com essa magia, né, dalsinho. Se eu te pegar, meu. Você tá ferrado na sua vida. Que tensão. Não contavam com minhas. Vai soltar essa magia. Na casa da sua mãe. Não foi fácil, gente. O cara jogou demais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. Comentem. Fica à vontade. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho